Pô, pra todo o Brasil, pro mundo inteiro, galerinha amada, muito obrigado, faz um favor pra mim, o Ronaldo tá aqui conosco nessa noite de sábado, dá uma olhadinha aqui, se o áudio tá bacana, tá chegando até você legal, e comenta aí rapidinho, por favor. Tô ouvindo? Tá ouvindo? A iluminação tá boa? Tá tudo legal? Fala aí pra gente, dá esse feedback aí pra gente, por favor, pra gente poder começar a live e não ter nenhum problema, tá? Tô aguardando aqui, vocês comentarem aqui dos lados, foi ótimo, do lado, se tá tudo ok. O som tá bom? Só falar, tá, o som tá legal, tá beleza, pra gente poder começar a live, viu? Aguardando, hein? Cadê esse povo dizendo aí pra gente se tá bom ou não? O Ronaldo tá de olho aí. O som tá chegando até você direitinho? Ok, sim, não, vamos aguardar. E aí, Ronaldo, o pessoal tá aí na live? Tá tudo ok? Tá? Falaram que tá ok? Então, beleza, o som tá bom, né? Que bom saber disso. Gente, hoje eu estou aqui junto do Ronaldo, o Ronaldo tá aqui com a gente hoje, eu ia fazer a live sozinho, o Ronaldo falou, não, vou te ajudar aí. Para te ensinar um pulo do gato, que eu tenho certeza que você vai fazer na tua casa, dá muito certo, muito certo de verdade. Que é dar uma temperagem, temperar esse teu chocolate nobre de uma forma rápida, fácil e extremamente eficaz. Basta você somente ter uma balança e pesar tudo direitinho, fazer conforme eu vou fazer aqui pra você, tá bom? Pra poder ficar tudo bacana. Beleza pura? Tá bom? Vamos lá, tá tudo ok aí, Ronaldo? Tá tudo beleza? Então, vamos dar boa noite pra quem tá com a gente na live, aproveita, galerinha. Agora, nesse momento, compartilha o link dessa live nas suas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, grupo do Twitter, enfim, gente, vambora. Boa noite aí, galerinha, vamos lá. Quem tá conosco? Boa noite para a Rosângela Machado. Rosângela Machado, um grande beijo, viu? Compartilha aí, Rosângela, ajuda. Nossa amiga Nubia Azevedo. Oi, Nubia Azevedo. Gente, a gente que eu já conheço pelo nome, né? Um beijo, muito obrigado, viu? Isabela Peixoto. Isabela Peixoto, estão aproveitando o feriado? A Isabela Peixoto, ela é a Cláudia de Terezópolis. Ah, Cláudia, que foi no curso, né? Né, Cláudia? Cláudia, um beijo, hein? Deixa acabar essa pandemia pra nós voltarmos de novo, né, Cláudia? Muito bom ter você aqui. Um beijão, saudade aí. Guta Espites. Guta Espites, um beijo. Raquel Passos. Raquel Passos. Raquel Passos, beijão. Ivanda Diniz. Oi, Ivanda! Beijos! Mara Darmi. Mara Darmi, beijão. Lindy Nalva Muniz. Lindy Nalva Muniz, no sobrenome da minha vizinha aqui. Neuza Melo de São Gonçalves. Oi, Neuza, Melo de São Gongom, maravilha, cidade bonita, terra linda. Nossa amiga Jaci Nogueira. Jaci, minha professora amada e linda do coração, beijão. Rosemary. Rosemary, um beijo, hein? Sueli Lins. Sueli Lins, beijo grande pra você. Verônica Mendonça. Oi, Verônica, um beijo, viu? Liliane Silva. Liliane, beijo grande, tá? Sarita Gomes. Sarita Gomes, um beijo. Marivalda Santana. Marivalda, beijo no teu coração. Sônia Santiago, de Timóteo, Minas Gerais. Sônia Santiago, pra você, um beijo pra todo mundo de Timóteo aí de Minas Gerais. Maravilhoso estar com vocês aqui na live. Luciene Brum. Luciene Brum, a irmã da Fernanda Brum, maravilha, hein? Zildilene Cassiano. Zildilene Cassiano, tão diferente. Nossa amiga Rita Fusca. Rita Fusca, ô maravilha, Fuscão preto. A nossa amiga Maria das Graças. Maria das Graças, beijão. Geane Pestana, de Maranhão. Geane Pestana, do Maranhão, beijos. Maria Rosivana, de Aracaju. Oi, Maria Rosivana, de Aracaju. Ai, que delícia, queria estar aí. Nena Moraes. Oi, Nena, beijo. Nena Moraes. Ivonete Paula. Ivonete de Paula, maravilha, hein? Ana Freitas. Ana Freitas, um beijo, já compartilhou a orinha. Vambora, hein? Mete o dedão aí, copia, cola nas redes sociais. Rosemary Braga. Rosemary Braga, um beijo. A nossa amiga Odete Vieira, a nossa menega, membro aqui do canal. Ai, membro é Odete Vieira. Muito obrigado pelo teu carinho, Odete. Beijão. Bom, gente, depois eu mando mais beijo, tá? Senão a gente passa a noite aqui mandando beijo e eu gosto muito, né? Eu vou fazer uma live só pra mandar beijo pra vocês. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu tô sentado aqui aproveitando que eu tô cansado, a perna cansada, né? Mas com o maior prazer eu tô aqui nessa noite de sábado. Ó, eu moro em Teresópolis. Aqui em Teresópolis tá tudo bem fechadinho, né? Eu estive na rua agora. Eu fui ver um negócio ali na rua. E assim, gente, um monte de barricada, aqueles cones e um monte de policiais pra não deixar as pessoas irem lá pra quem tá indo pra Petrópolis, né? E é isso. Aí a gente assiste o jornal, só vê noticiário ruim. Agora eu vou falar um negócio bem rápido pra gente começar. Esse negócio de que não tá tendo mais vaga, que as pessoas estão todas nos corredores, aguardando. Isso é uma história antiga, né? Bem antes do coronavírus já não tinha vaga nos hospitais. Uma vez eu fiquei doente, precisei daquele hospital. Como é que é o nome, Moral? Lá em frente à central? Precisei do Souza Guiá com uma infecção intestinal. E assim, ó, há muitos anos atrás, nem sonhava em coronavírus. Ó, não tem vaga no leito, querido, pra mim. Você vai ter que ficar internado, só que vai ficar no corredor. Aí eu, beleza, vambora. Cheguei a ficar no corredor quando eu falei, gente, eu vou no banheiro. Um banheiro horroroso, todo quebrado, todo lambrecado, todo sujo. Vocês sabem, né? E daí eu pensei assim, caramba, se eu ficar aqui, aí é que a infecção intestinal vai ficar mais agravante, eu vou é meter o pé e vou pra casa. E eu fui embora. Então esse pessoal tem que tomar vergonha na cara, né? E o brasileiro também, parece que é meio descansado, não é? Vambora, vamos fazer a nossa live, que é o melhor, que é chocolate. Esse cheirinho gostoso tá aqui. Antes de eu mostrar pra vocês o chocolate, quero falar o seguinte, a live é bem rápida, viu? Por isso que eu tô nessa brincadeira. Bora compartilhar aí. Gente, outrora, muitos anos atrás, as pessoas tinham que ficar presas a uma técnica de temperagem de chocolate, que era derreter o chocolate, ou colocar uma pedra mármore num granito pra poder baixar a temperatura e teria que ficar mexendo com o ternômetro, né? Pra poder ficar uma coisa muito certinha. Prestem atenção. Essa técnica, pra quem é chocolaterie, quem é chocolaterie, trabalha com chocolate em grande escala, com muito profissionalismo, é válida, bacana até hoje. Só que quem faz isso artesanalmente em casa e quer ganhar dinheiro, quer tempo, né? Quer um tempo, às vezes não tem esse termômetro, apesar que hoje em dia é muito raro as pessoas não terem, pelo preço, que é bem baixinho, né? Mas, às vezes, tem pessoas que acabam errando, né? Mesmo utilizando essa técnica hiper, super profissional, tá? Só que hoje em dia existem outras técnicas, outras possibilidades para que você não erre e seja muito mais rápido. O que eu vou fazer aqui agora não é um bicho de sete cabeças, mas eu afirmo pra você. Se você fizer na tua casa, do jeito que eu tô fazendo aqui, eu vou te dar todos os pulos do gato, você não vai mais precisar ficar dando choque térmico no seu chocolate, temperando daquela forma antiga, que ainda tinha algo que, de repente, as pessoas faziam uma temperagem que tinha que colocar com água gelada, com bastante gelo. Lembra disso? Então, vamos embora? Nada de gelo, nada de ternômetro, uma técnica fácil, rápido e eficaz. E outra, ainda vai deixar um brilho no teu chocolate. O chocolate que eu vou utilizar aqui hoje é o Melken, Melken da linha Harold. É um chocolate nobre, que precisa de ter uma temperagem, porque se você utilizar ele somente derretendo, ele não vai firmar o teu trabalho, não vai firmar a casquinha, o bombom, enfim, tem que dar um choque térmico. Tem que temperar o chocolate, né? Então, vamos embora temperar? Eu tô aqui, ó, o Ronaldo vai mostrar aqui na bancada, o chocolate nobre, quando você coloca a mão nele, é rapidamente, ele já quer logo começar a derreter, né? Também aqui tem um monte de iluminação. Gente, cada quadradinho, tô falando do chocolate da Harold, mas você pode usar um outro, que seja o nobre, tá? 100 gramas, 100, 200, 300, 400, 500. Cada tabletinho desse contém 100 gramas, tá? Agora, olha que bacana, gente. Eu vou pegar e vou pesar 250 gramas, tá? Tem que bater tudo muito certinho, tá? Viu? Isso é interessante, ó. Eu tô com uma faquinha aqui boa, na verdade, ó. O chocolate tá bom pra cortar mais ou menos. O chocolate nobre é um pouquinho mais durinho do que o outro, né? Porque é mais puro, né? Ok? Então, vamos lá, vamos cortar. Ai, gente, eu amo chocolate, principalmente o nobre, né? Eu tô usando, mais uma vez, pra você que tá chegando agora na live, bem-vindos e bem-vindas, eu tô usando um chocolate nobre da Harold, que é o Melken. Você pode usar qualquer outro, Calibô, enfim, tá bom? É, Norcal, Sical, enfim. Beijo para a nossa amiga Dulcinea Lima e Toinha Araújo. Dulcinea Lima e Toinha Araújo, muito bem-vindas, muito bem-vindas e muito obrigado. Então, ó, vamos lá. 250 gramas? Não, aqui tem 200, né? Porque aqui também tem 200 e aqui tem 100. Desses 100, eu vou dividir 50 gramas. Então, eu já vou pesar aqui, ó. Tá? Vamos lá. Deixa eu só, deixa eu conferir. 100 gramas. Bateu 104. Não vou mentir pra vocês, não, porque tem uma barbazinha aqui, ó. Quando eu fui cortar. Então, bateu 104. Alexandre, o branco é a mesma coisa? Mesma coisa, viu? Mesma coisita. Ok? Vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo 50 gramas aqui. Eu tô pesando aqui, tá, gente? Deixa eu ver se vocês estão vendo aí, ó. 45, 47. Eu vou ter que completar. Cortei um pouco, 47. Vamos lá. Cortei um pouco, não deu resultado nenhum. Calma. 49. 50. Agora deu 51. Tira uma fraçãozinha. Pronto. Eu já vou pegar, ó. Tô colocando aqui pra não deixar nada desperdiçando. Deixa eu falar pra vocês. O importante é o seguinte. Se você, na segunda parte dessa temperagem dinâmica, seria ideal que você cortasse ele mais fininho pra não ficar demorando muito pra fazer a união, tá? Você vai me entender já, já. Eu vou deixar aqui, tem 250. Então, aqui eu não vou nem pesar 250 também, ok? Mas se você quiser pesar, maravilha. Tem que tá tudo de acordo, tá? Terezinha Santos, boa noite. Obrigado, Terezinha. Se tiver faltando, tipo, 2 gramas, 3, não vai ter problema. Só não vai poder ficar faltando, tipo, 10 gramas, 20 gramas, aí vai dar uma diferença. E aí, de repente, pode dar um probleminha, tá? Então, Terezinha, tá ouvindo aí? Tá tudo bacana aí? Um beijo pra você, Terezinha. Ó, a cozinha aqui é muito quente por motivo aí dos refletores. E o chocolate nobre já começa a querer derreter, né? Tá? Vamos lá. Melkin Herod. Eu gosto muito da Herod. Mas também gosto muito de uma Norcal, de uma Cical. Gosto muito de um... De um Calebor. Calebor é bem caro, né? Mas também dá pra fazer. Eu, ano passado, estive numa loja aqui em Terezópolis, e que eu usei o Calebor pra fazer um ovo de Páscoa na aula lá. Né? Então, dá muito certo, gente. Agora, essa segunda parte aqui, ó. Digamos que eu vou usar isso aqui sem derreter. O legal é, se você puder, ó, sabe? Picotar bastante ele pra não te dar trabalho. Só isso. Alexandre, essa temperagem é por adição? Por adição. Ok. Zenilo da Odris. Boa noite. Sou novo aqui no canal. Sou de Santa Inês de Maranhão. Santa Inês de Maranhão. Maravilha. Ó, 250, 250. Eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Vou dar um conselho. A segunda parte, quando você dividir, uma vai pro micro-ondas e a outra não vai. Ah, eu não tenho micro-ondas. Um exemplo, viu? Se você é aquele que não tem micro-ondas, não tem problema. Pode fazer no banho-maria, porém, porém, não pode pingar uma gota sequer de água no teu chocolate. Porque senão vai dar ruim. Tá bom? Vai dar ruim mesmo. Vamos nessa? Olha aqui, ó. Opa, quase me atropelei aqui. 30 segundos no micro-ondas. É uma parte, a primeira parte. A outra não vai ao micro-ondas. Essa aqui não vai, tá? Então, a primeira parte, 30 segundos. Não coloca logo um minuto, por favor, pra não queimar o chocolate. Ok? Depois, eu vou vir aqui, vou mexer. Vou conferir se derreteu tudo. E aí, se não derreteu, mais 30. Quando ele estiver totalmente derretido, não tiver um grãozinho, né, faltando, o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou fazer a união do outro chocolate, tá? E aí você não vai precisar fazer aquela toda parafernália de colocar o chocolate numa bancada de pedra mármore. Eu já expliquei, né? Isso é muito bacana, gente. Ó, e eu vou falar pra vocês. Isso aqui não é uma técnica nova, não. Isso aqui é uma coisa bem antiga. Eu dava aula na festejão de Niterói e eu via a professora Naira De Lucas, que hoje em dia ela é embaixadora da Herald, fazer isso, tá? É, quem já teve aula aí com a Naira De Lucas? Sabe muito bem quem é a professora que eu tô falando, né? A Naira era embaixadora. Era não. É a embaixadora da Herald. Vou colocar no micro-ondas novamente. Pode visualizar que eu vou lavar a mão aqui? Estou visualizando aí, ó. Não derreteu. Então agora vamos de novo. Lavei a mão aqui, estava sujando o chocolate. Mais 30. Mais 30 segundos. Eu falei minutos, gente? Se eu falei minutos, desculpa. 30 minutos vai estragar o negócio lá, vai queimar. 30 segundões, tá bom? Só me retificando aqui. Se por acaso eu falei até, eu acho que eu... Você falou 30 segundos. Falei segundos? Ai, maravilha. O Ronaldo falou que tá certo, então. Vamos lá. Depois eu vou fazer uma casquinha na forma BWM pra vocês virem, tá? A Naira de Santana falou que já teve uma aula com ela na festejão de São Salto. Como é que é o nome da nossa amiga? A Naira de Santana. Tá vendo, Naira? A Naira. Eu não sei. A Naira é embaixadora da Herald. E eu já via... Só que eu tô falando pra vocês. Como a Naira... Deixa eu falar, já que eu falei da Naira. Como a Naira fazia isso em grande quantidade, é o que ela falava e é bacana o que eu tô passando pra vocês. Não picotem assim grosseiramente essa segunda parte. Passa num ralador pra deixar ele bem fininho. Aí você consegue derreter ele mais rápido. Aqui é porque eu dei preguiçoso, né? Hoje. Eu também não acho... Beijo pra nossa amiga Yasmin Souza, nova no canal. Oi Yasmin, um beijo. Ó, 30 segundos mais uma vez. Eu acho que eu não vou precisar levar de novo. Eu só preciso fazer com que os guruminhos derretam. Tá, gente? Presta atenção. Fica uma coisa muito clara aqui, ó. Essa parte não pode... Essa parte aqui, ela não vai poder ir pro micro-ondas. E nem você que estiver fazendo banho-maria. Quando você estiver no banho-maria, ó... Caso você não tenha micro-ondas, faz no banho-maria. Quando derretê, você tira do banho-maria, por favor. Tá? E aí deixa aqui, mexe bem fora do banho-maria. E aí depois você mistura com essa segunda parte. Outra coisa. Vamos voltar aqui pra mim, Ronaldo. Gente. Presta atenção na dica. Senão vai dar errado na tua casa. Tá? E você vai me culpar aqui. Depois que você fizer essa temperagem dinâmica, Digamos assim... Um exemplo. Aqui tá a primeira parte, ainda não coloquei a segunda. Quando eu puser a segunda parte, Eu preciso usar esse chocolate todo. Se porventura ficar duro... Façam sempre pequenas porções. Se ficar dura... Ah, o chocolate ficou duro, eu preciso derreter ele de novo. Não vai dar certo. Tá bom? Eu não posso levar ele mais uma vez no micro-ondas, Depois que estiver os dois unidos. E nem no banho-maria. Tá? Fez essa mistura aqui, essa temperagem dinâmica, Usa tudo, acabou. Bacana. E aí você faz uma nova formulação. Ficou claro? Então, beleza. Só pra você não se perder aí na hora de preparar isso. O branco é a mesma coisa, né? A mesma coisa, viu? Ó, tem um gruminho aqui de chocolate. Gente, o blend, ó. Isso, o mel, que falei errado. Desculpa, o blend não. O blend é outro. O mel, que tem um perfume maravilhoso. E outra, um brilho muito fantástico. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso aí. O brilho parece que a pessoa coloca óleo, né? É, um brilho maravilhoso. Chocolate nobre, né? A textura é outra. E o sabor. Parece que tá comendo... Desculpa, Haroldo. Mas parece que tá comendo chocolate da garoto. Pode ser o garoto também, tá? Você pode fazer isso com as barrinhas de chocolate da garoto, Que dá muito certo. Olha aqui, ó. 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 Ó, tem gente que me pergunta uma coisa. Deixa eu... Enquanto eu tô derretendo aqui, ó. Ainda tem uns gruminhos. Tem gente que já me perguntou assim em aula. Professor, eu posso pegar um chocolate nobre, Fazer render com o outro ao leite? Vai dar certo? Fazendo o mesmo jeitinho, dá certo. O que que seria? Um exemplo. Derretir o chocolate nobre, Aí eu quero fazer render. Esse daqui, um exemplo. Esse aqui, não seria o nobre. Um exemplo, viu? Poderia misturar com o outro, daria certo. Tá ok? Mas assim, gente. Vamos fazer tudo com chocolate nobre, Que é melhor, mais gostoso. E maravilha. Agora, vamos lá. Vamos lá? Olha aqui. Vamos começar a misturar esse aqui, ó. Ai, 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 gente. Em nome de Jesus, tem que derreter. Porque eu cortei grosseiramente, Piquei grosseiro, Senão vou ter que fazer tudo de novo. Ainda bem que tem chocolate ali. Eu não posso mais levar isso aqui ao micro-ondas. Ficou bem claro? Não pode mais é o micro-ondas, ok? Tá? Dá uma picadinha nele pra mim, Ronald, por favor. Porque senão eu vou ter que pegar outra barra ali. Eu sou bem preguiçoso, às vezes, né? Ai, ai, ai. Tá, gente? Então passa no ralador, Pra você não ter um probleminha aí, De repente, que eu poderia ter. O Ronald tá picando ali o chocolate, Pra que eu não... Não erre em nada aqui. Senão eu ia ter que fazer tudo de novo. Eu ia gastar toda a barra de chocolate. Comprei uma barra de 1 kg. Tô usando só 500 gramas. Você que tá chegando agora na live, Por favor, Assiste tudo de novo, tá? Pra você poder entender Esse dinamismo, Digamos assim, Que é a temperagem de chocolate dinâmica, tá? Mas não seja em tosco, Como eu tô fazendo aqui. Ou seja, Pica o chocolate bem, Porque eu não posso levar isso aqui de novo no micro-ondas. Senão, Não vai dar certo. Não vai adiantar nada. Mas ele tá derretendo, Graças a Deus, Mas lentamente. E eu preciso daquela outra porção aqui. O Ronaldo tá deixando ele bem picadinho, Pra que eu não fique aqui enrolando, Enrolando, enrolando e demorando, né? Tá bom, gente? O branco, a mesma coisa. E aí você pode fazer bombons, Tá? Pode fazer a casquinha do ovo. Fica a dica, não só pra Páscoa, né? Porque tem muita gente que trabalha com doces finos, Bombons, E aí você vai ganhar tempo. Tá bom? Só que tu pede o maridão, Pra ficar mexendo pra você, tá? Nada de pingar água, Na hora que tiver no banho-maria, Quem não tiver micro-ondas, Tô recapitulando tudo de novo, Tá? Coloca o chocolate pra derreter sempre, Aos poucos, No micro-ondas. Ai, Jesus. Vamos lá. Paciência. Eu poderia já estar com isso aqui derretido. Mas foi bom fazer assim, Pra vocês verem. Se você cortar ele muito grosseiro, Tu vai ficar, ó, Perdendo um tempo, E mexendo. E o Ronaldo ali também perdendo um outro tempo, Picando muito o chocolate, Mas já tá quase, ó, Tá vendo? Mas eu tenho que deixar ele totalmente, ó, Sem nenhum bruminho. Ó, vamos mexer bem. Ó, o Ronaldo já ficou bem. Volta pra mim, Ronaldo, ó. O Ronaldo já deixou bem picadinho, Enquanto eu vou, É, falando com vocês. Pra fazer o ganache, pode? Com chocolate nobre? Pode. Ó, vamos lá. Galerinha, e aí? Como é que foi o teu sábado? Como é que tá sendo o teu sábado? Coloca nos comentários, Que depois eu quero ler. Aí na tua cidade tá com restrição? Aqui em Teresópolis, Cheinho, cheinho de restrição. Tá? Cheinho, cheinho de restrição mesmo. Vocês não têm noção. Não pode, é... Passear na rua, Se não for o teu dia do número do CPF. É, eu tô falando andar na rua. Se te pegarem na rua aqui em Teresópolis, E não for o dia do teu CPF, Tu vai ter que ir embora pra casa E se bobear com uma multa de 150 reais no bolso. Maravilha, né? Nada maravilha. Tá bom? Nada maravilha. Ó, tô tendo só essa dificuldade aqui. Por quê? Porque eu fui meio burrão, né? Meio toperão. E não cortei isso bem pequenininho. E aí o que que acontece? Tu vai ficar aqui enrolando, enrolando. E olha que o Ronaldo picou. Passa isso numa... Num ralador. Eu falo peneiro, olha. Num ralador que aí você não vai ficar aqui dando uma de bobão aqui, igual eu tô. Tá bom? Então aproveitando que eu tô aqui nessa vibe, ó. Rolando, enrolando, 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 compartilha o link, traz o pessoal pra cá e eu quero deixar uma surpresa pra vocês. Provavelmente, não tá confirmado ainda, mas provavelmente segunda-feira teremos uma live com aquele bolo tsunami, aquela técnica que é a tendência, push me, né? Que você levanta assim e transforma num vestido de um personagem. De repente vai ser a cinderela. Gostou? Se gostou, dá coraçõezinhos aí, que aí o Ronaldo vai ver e me fala pra ver se vocês vão curtir muito essa live de segunda-feira, tá bom? Ao vivo, ó. Bolo tsunami, aquele efeito push me, né? Que o vestido cai assim, bonito, né? Eu tô aqui, ó. Eu tô derretendo e o chocolate não tá derretendo. Mas vamos lá. Paciência. Mas por quê? Porque eu resolvi o quê? Fazer com que o chocolate fosse derretendo assim, de última hora, né? Com pedaços grossos. Sendo que era melhor levar isso num ralador pra você não ter essa trabalheira toda. Mas vambora. Paciência é o meu lema, né? E se tiver que derreter de novo, a gente faz de novo. Vamos lá. Mas eu acho que vai vingar, sim. Vamos lá. Vamos derreter, ó. E aí, Ronaldo? Comentários? Manda beijo aí pra gente poder enrolar esse peso. Mentira, gente. Pra gente poder ficar aqui, né? Tão guardando o chocolate dele. A Fernanda diz, perna, você pode misturar o fracionário e o nobre nessa mesma... Proporção. Pode, sim. Então, mas aí o nobre... Eu acho que eu falei errado anteriormente. O nobre, se você for fazer essa mistura, o nobre você não derrete no micro-ondas. Derrete o fracionado. E o nobre você rala bem, tá? E derrete depois. E aí, bacana. Fica show de bola. E se o chocolate esfriar muito, forma a casquinha? Forma? Vai ficar beleza pura. Maravilha. Sem problema nenhum. Ai, Jesus. Ó, vou falar. Acho que a gente vai ter que fazer de novo, hein? Ou eu vou ter que pegar um pouquinho de chocolate. Ai, parece que deu errado. Não, não deu errado não, gente. Foi só que eu fiz essa burrada aqui. Vou ter que pegar um outro. Não dá mais cinco barrinhas. Vou ter que pegar um outro, porque não vai dar. Vou ficar enrolando aqui, enrolando. Mas foi bom. Vambora. Vamos fazer com ralador, que aí o negócio dá certo. Eu vou deixar isso de lado aqui, porque agora eu não vou poder derreter isso. E vai servir pra quê? Pra outra coisa, tá? Só as barrinhas. Tá? Ele vai me dar as barrinhas pra eu poder já ir derretendo. E a gente vai passar isso num ralador. Tá bom? A live ia ser bem rápido. Já ia acabar, mas ó. Acho que Deus quer que a gente fique com vocês aqui mais um tempo. Achei o ralador. Vamos passar isso no ralador. 250 gramas. As outras 250 gramas, a gente vai colocar... Numa outra vasilhinha bacana. Isso é bom acontecer, sabe por quê? Pra vocês verem que não dá só erro aí com vocês. Dá com a gente aqui também. Mas o erro aqui foi tosqueira. O que é tosqueira, ó? A gente teimou, né? Então vamos lá. O Ronaldo vai voltar de novo aqui, ó. Não desperdiça chocolate não, tá, gente? Isso aqui não desperdiça não. 100, 200. Parece coisa de criança, né? 100, 200, 300, 400, 500. Então vamos ralar, ó. Vamos ralar 250. Vambora. Olha aqui no ralador, ó. Aí você vai ver. É bom. Vamos lá. Deu nada errado não. É porque... É bom pra você ver que não pode ter preguiça. Show preguiça. Tá? Show preguiça. Rala 250 gramas. A Naira, gente, vou te falar. Fazia isso. Por que que eu não vou fazer? Né? Ajudante dela fazia isso. Aí eu querendo aqui embutir um negócio rápido na onda aqui, né? Ai, 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 hein? Esse outro chocolate ali, depois eu dou um jeito. Ó. Vamos lá. 250. Tô ralando. Vamos lá. Prontinho. Agora sim, ó. Pedacinhos. 100. Vamos lá. Vamos pra 200. Vamos ralando. E rala, rala. Depois, 150. Então, é bom pra você ver que não vai fazer em casa, deixando pedaços grosseiros, que não vai derreter rápido, vai te dar dor de cabeça. E se eu quero que você ganhe tempo aí na tua casa, por que não fazer assim? Estamos com quantos na live, ou na onda? 130. 130. Todo mundo já querendo se preparar pra Páscoa, né? Próxima semana, hein, gente? Bora correr aí. Tem alguém aqui na live que já tá ganhando dinheiro com a Páscoa? Fala aí pra mim. Pronto. Falta só 50. Então, deixa eu dividir isso aqui. Deixa eu lá, Faca. Ah, Faca. Faca, tá com quem? Tá com isso aqui. Tem gente aí ganhando dinheiro com a Páscoa, gente? Ó, mão no abrigado de chocolate. É assim mesmo. Só dividir aqui. 50 e 50. Ó. Pronto. Passar um pouquinho. Não tem problema, não. Pode ficar grossinho. Agora, falando o seguinte, o Ronaldo vai picar pra mim, ó. Esses 250 já já de trás. Pode voltar pra mim, Ronaldo, senão eu vou ficar só vendo aí a gente ralando, ralando. O Ronaldo vai picar o outro e a gente vai colocar numa outra vasilha. Acho que eu deixei ele já. Tá? Ah, e aquele, esse aqui tá aqui, tá, gente? Ó, nem vou usar. Tá vendo? Esse aqui tá todo ralado. Pode ralar aí. Os 250. Toma. Aí depois a mesma coisa. Vou derreter aqueles 250, bem derretido. E unir esses outros 250. Aí não vai acontecer essa tosqueira aqui, porque eu deixei tudo raladão. É isso aí. Vocês gostam quando acontecem essas coisas, né? Que aí, como é que ele vai dar jeito? E se eu não tivesse o... Se eu tivesse só 250 gramas... Ou melhor, se eu tivesse só 500 gramas aí, gente, vou te falar, não ia funcionar. Aí eu ia ter que inventar o outro método aqui. Ia ter que pegar termômetro, aí já levar na pia, na pedra mármore. Ou então, depois colocar numa bacia de gelo, termômetro, pra poder diminuir a temperatura. E por aí vai. Só que hoje a nossa função aqui não é... Te ensinar isso hoje, porque eu quero que você aprenda esse método muito mais fácil. Muito mais dinâmico, muito melhor. Eita! Show esse método pra lá. Mas show não. Quem trabalha, falei, quem trabalha fazendo escultura, profissionalmente com chocolate, aí tem que fazer esses outros métodos, sim, mais demorados. Porém, é um brilho deslumbrante, é outro patamar, tá? Eu tô falando isso só pra você que trabalha em casa, vendendo ovos artesanais, vendendo trufas, e que você não quer ficar perdendo todo esse tempo aí, fazendo uma temperagem difícil, né? Digamos assim. Você quer ganhar tempo, você quer ganhar tempo, você quer ganhar dinheiro. Então tem que ser uma temperagem mais fácil, tá? Esse outro chocolate ali, ó, já vou depois misturar, fazer um ganache, montar um recheio pro meu bolo de tsunami, né? De segunda-feira, então não se perde nada aqui, de forma nenhuma, e nem na tua casa aí, gente. Eu tenho pavor a perder as coisas, ou seja, estragar a comida, não. Não pode estragar nada não, viu? Tá bom? Beleza pura. Tô aguardando aqui, o Ronaldo vai tá picando o outro chocolate, já tá trazendo, ó. Ok, volta pra mim aqui, Ronaldo. Olha aqui, ó, esse aqui foi as 250 gramas que o Ronaldo picou grosseiramente na fata lá. E esse aqui é as 250 gramas que eu ralei com este raladorzinho aqui, que se eu não tivesse feito... Se eu tivesse feito isso anteriormente, não daria zebra. Então o que vai pra derreter é esse aqui e o outro não, tá? Vamos lá? Tudo de novo. Maravilha. Com o maior prazer. Bora fazer. Já vou fazendo e arrumando, hein? Vou falar pra vocês, tava falando no início da Naira, né? A ajudante da Naira era a Bete, uma amiga maravilhosa, amiga da minha mãe. Saudosa, Bete. E a Bete deixava a cozinha muito arrumadinha, porque trabalhar com chocolate, você tem que já fazendo, arrumando, cuidado pra não cair resquicezinhas de chocolate no chão, porque senão aí tu vai pisando e fica tudo melecado e aí é o caos. E a gente não quer que aconteça isso aí com você, tá bom? Então vamos lá? Acho que eu coloquei um minuto, mas coloca de 30 em 30 segundos, tá bom? Vou até tirar antes. Certei o botãozinho ali de um minuto, mas de 30 em 30. Vou começar a mexer aqui. Deixa eu pegar só esse pão duro aqui. Pronto. Opa. Fiz uma alambrecada aqui na mesa. Já tô corrigindo. Fiz uma alambrecada aqui na mesa. Fiz uma alambrecada aqui na mesa. Pode mostrar aí. Ó. Deixa eu ver se eu derreti bem esse. E agora vamos pro outro, tá? Já, já eu vou pro outro. Vou colocar mais 30. Vamos lá pro microondas. Pergunta, né? Alguém fazendo pergunta aí? Vamos lá ver as perguntinhas de vocês. Podem tirar dúvidas, hein? Acho que eu tô chegando, hein, gente? Fernanda Dias. É... No caso... No caso... No caso... Coloco 250 de fracionado e 259. Não, aqui eu tô usando 250 de chocolate nobre e 250 de chocolate nobre. Mas se você quiser fazer assim, pode fazer. Tá bom? Aqui eu tô usando os 250 de chocolate nobre e 250 de chocolate nobre. Tá bom? Valéria Vieira. Só que a outra parte, a segunda parte, tem que ficar bem picadinha, que senão não consegue derretir. Valéria Vieira. Oi, Valéria. É sempre a mesma proporção? Exemplo 100 vezes 100? Isso aí. Tá bom? Tem gente, olha só. Tem... Eu já vi vídeos. Eu acho que eu também já fiz, assim. Tem gente que faz uma proporção maior. Tipo, 700 gramas, tá? Derreteria, tipo, 200 gramas e 500 gramas eu faria assim. Mas dá trabalhinho porque o chocolate tem que estar bem quente. Enfim, gente. É uma outra coisa. Não vou nem explicar. Tá bom? Mas com 250, 250 dá perfeitamente. Meia-meia. E se você estiver trabalhando com um quilo, a mesma coisa. Derrete 500 gramas e as outras 500 gramas você não derrete. Combinado assim? Tá bom? Ó, eu não quero deixar nenhum gruminho e não dar errado agora de novo. Eu falei pra vocês. Não deu errado, gente. Me entendam. Acho que vocês estão entendendo. É porque realmente eu dei mole aí com um pedaço de chocolate mais grosso. Só mais 30 segundos e aí tá tudo ok. Ó, o outro tá aqui, viu? O outro tá aqui. Não vai se perder. Depois eu faço uma outra coisa. Eu ia ficar ali, ó. Com vocês aqui na loja, na live, enrolando, enrolando. E pedaços muito grosseiros, não vai derreter tão rápido assim. Tá bom? Ainda ruim. Ok, vai apitar. Foi. Um, dois, três e... Agora. Agora é a hora, hein? Ó, vamos voltar aqui. Vamos na outra. O Ando vai voltar aí pra mostrar pra vocês, ó. Já tô colocando o outro bem picadinho, ó. Aí é outros 500, né, gente? Chocolate tá picado, ó. Botei um pouquinho, tá? Vai derreter aos poucos. Aproveita. Ó. A mesma coisa você vai fazer se ele estiver no banho-maria. Tira do banho-maria, tá? E tempera ele aqui na mesa. Nada de temperar no banho-maria junto, não, tá? Derreteu no banho-maria? Agora, olha que maravilha, gente. Olha como eu tava sofrendo ali com aqueles gruminhos enormes de chocolate. O negócio não ia derreter nunca, né? Tá bom? Olha aí, ó. Pronto. Ai, ai, ai. Dei dor de cabeça aqui, mas foi bom. Senão eu tava até terminando a live, né? Aí, ó. Pronto. Fiquei mais tempo aí com vocês, né? Vocês nem gostaram, né? Vocês estão gostando dessa ideia de segunda-feira rolar a live do bolo de tsunami da Cinderela? Naquele novo esqueminha do Puxe-me? Né? A criançada na hora do parabéns puxa aí, veste. Aparece assim a nágua do vestido, né? Pode ser fundo do mar também. Não precisa ficar preso só ao personagem da Cinderela ou da Princesa Sofia. Enfim. Olha aí, gente. Que maravilha. Agora eu tô rindo à toa. Ô, maravilha. Eu acho que quando acontece alguma coisa de percalço aqui, sabe por quê? Porque a gente tem que dar o jeito. É ao vivo. Né? Olha aí, ó. Agora sim, derreteu. Eu tenho que só verificar se não tem nenhum cristalzinho assim de chocolate, nenhum gruminho, porque senão vai dar defeito na minha casquinha, tá? Ou na casquinha, ou no bombom. Precisa estar tudo muito... Edna Silva, sou de Itaguaí, Rio de Janeiro. Amo o seu trabalho. Muito obrigado, Edna Silva. Eu já morei perto aí de Itaguaí. Eu tenho parentes que moram em Itaguaí. Um beijo. Perto da rua do Valão aí, perto do mercado. Tem um Valão, né? Estão mandando vários corações. Ah, sobre a live de segunda-feira, né? Maravilha. É isso aí. Gente, ó. Ok. Todo derretidinho. É chocolate nobre? Chocolate nobre. É o Melkin, da Harold, tá? Meuri Martins. Amo o seu trabalho. Moro em Roma. Hum, que maravilha. Quer trocar comigo, Meuri Martins? Quer trocar? Deixa eu morar em Roma. Tu vem pra cá. Ó, gente. Que maravilha, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que maravilha. Pronto. Foi até bom ela ter falado isso aí de Roma. No final eu dou um recado pra vocês bem bacana, que vocês vão gostar. Pra... Pra... Vocês felizes aí. Olha aqui, ó. Gente, vou fazer o seguinte. Essa aqui é a forminha da BWB, tá? Número 50, do 350 gramas. Ó, BWB, forma número 50, 350 gramas. Vocês sabem que tem uma demarcaçãozinha aqui no fundo, né? Até aonde eu devo colocar o chocolate. Então, vambora. Pode vir morar, querido. Opa, vai em Roma? Ai, maravilha. Deus, Deus ouça. Que chique, gente. Pessoal de Roma. A Sarita Gomes falou que está tirando o lucro pouquinho. Ah, que legal. Fernando Chocolate, né? Ó, bota a camisinha. Bota a camisinha. Bota, meu amor. Fernando Dias. Celipone, hein? Precisa usar termômetro nesse processo? Não, não precisa, Fernando. Rosângela Machado, vocês dois são demais. Obrigado, Fernando. Agora vai pra... Rosângela. Rosângela, um beijo. Vai pra refrigeração. Tô fazendo todo carinho aqui, ó. Por quê? Pra o chocolate descer, fica bem aqui, ó, certinho na minha forma de 350 gramas. Vou dar umas batidinhas. Uma, duas. Ronaldo, né? A nossa amiga Socorro Chaves, eu já vou fazer a pergunta dela. Então, beleza. Socorro. O Ronaldo vai fazer a sua pergunta. Já, já eu vou lavar a mão. E vou deixando um recado pra vocês. Eu vou fazer só uma banda, tá, gente? Porque vocês já viram aí. O processo da temperagem, eu vou repetir tudo com calma. Não façam essa tosqueira que eu fiz logo no início, que é o quê? Deixar um chocolate grosso, a segunda parte, porque não vai dar certo. Você vai ficar rodando, rodando, mexendo, ele não vai derreter. Então, não fique com preguiça. Passa o chocolate na peneira, as de 250 gramas. Gente, ó, vamos lá. Quem tá chegando agora e pegou o bonde andando, Eu tô usando aqui o chocolate Melken, da Harold, da Harold. Isso não é uma técnica nova. É uma técnica muito antiga. Que quando eu trabalhei na festejando, ou de Niterói, ou de São Gonçalo, Eu amo essa pessoa de paixão. Um beijo. Naira de Lucas, que é a embaixadora da Harold, aqui no Brasil, né? A Naira, ela já usava essa técnica pra todas as aulas dela, Quando ela estava falando sobre a Harold, e usando o chocolate nobre, que é o Melken. Mas você pode usar também, Kalebo, pode usar também, Sical, pode usar também o Norcal, Pode usar também o... Enfim, gente, todos os chocolates nobres que vocês quiserem, fazendo a mesma questão. Pega uma balança, tem que ser tudo muito preciso, tá? Pega uma balança, eu fiz aqui 500 gramas. 500 gramas, divide em dois, 250, rala. Passa num ralador pra ficar bem fininho, e as outras 250 também podem passar no ralador. Só que uma parte vai ao micro-ondas ou no banho-maria. Se for no banho-maria, não pode pingar uma gotinha de chocolate, beleza? E aí você derrete uma parte, mexe bem, quando tiver totalmente derretido, Sem nenhum gruminho, você adiciona aquela outra parte que ficou na espera. Mexeu bem? Bacana, já temperou. É uma temperagem, digamos que dinâmica. Os grandes chocolaterrê não gostam quando a gente fala sobre isso. Ah, pode isso, pode manchar, pode perder muito brilho. Eu já vi muitos comentários assim, de pessoas que são bachareis, bacharelados aí, em chocolaterrê, e conhecem muito chocolate. Só que nós, professores, fazemos isso pra ajudar vocês, que às vezes querem trabalhar com chocolate nobre, e não sabem dar choque térmico, não tem termômetro em casa, não tem paciência, e isso é uma coisa mais eficaz, mais rápida, tá? Lembrando que, é claro, quando você faz aquele processo na pedra mármore, é outros 500, gente. Aí você vai ter aquele brilho fantástico. Aqui também vai ficar brilhando, mas é bem diferente, tá bom? Então, tem pergunta aí, Ronaldo? Tem, da nossa amiga Socorro Chaves. Oi, Socorro, beleza. Ela falou, ela colocou boa noite. Você pode me responder? Fiz umas cascas ontem pra me rechear, mas hoje elas amoleceram todas e estavam bem embaladas. Mas olha só, Socorro, qual foi o chocolate que você usou, como é que você fez isso, tá bom? Pra gente poder saber. Fala aí rapidinho, antes de acabar a live eu te respondo, tá bom? Outra coisa, galerinha amada, pra fechar o aprendizado de hoje, isso aqui, ó, tá? Isso aqui que sobrou, tá? Ó, eu vou... Quando acabar a live, eu vou pegar... Eu não vou fazer aqui agora na presença de vocês, mas quando acabar a live, eu vou fazer o quê? Mais outras bandas de ovos. Por quê? Porque eu não posso levar de novo, se isso aqui ficar duro, eu não posso levar isso ao micro-ondas, tá? E outra, presta atenção. Por mais que você seja lento e demore a trabalhar, isso aqui não vai ficar duro de imediato. Ele precisa de um choque térmico, que é o freezer, pra ele endurecer. Então, não precisa ficar assim, ah, meu Deus, eu vou ter que correr, porque o Alarcão falou que se eu ficar demorando muito com esse chocolate aqui, que eu fiz essa temperagem rápida e dinâmica, se ele, porventura, endurecer aqui, ficar duro, eu não posso levar ele no micro-ondas e nem no banho-maria, porque senão depois não vai querer montar. Stop, parou. Não vai ficar duro rápido, tá bom? Por ser chocolate nobre, eu preciso fazer com que ele endureça no freezer e depois ele não vai mais derreter, tá bom? Fica bem claro isso aí. Porque às vezes rola um monte de confusão na mente, ai meu Deus, vou ter que ser rápido e por aí vai. Vamos lá, Patrícia. Patrícia Rodrigues, boa noite, sou o Patrícia de Fortaleza, Ceará. Parabéns pelo seu programa, sou sua fã. Obrigado, Patrícia. Um beijo, Fortaleza, Ceará. O Ronaldo é do Ceará, mas ele é de... É, Sobral. Sobral. Yasmin Souza, não pode derreter no micro-ondas o chocolate ou só pode ir no banho-maria? Oi, Yasmin, preste atenção, pode derreter tanto no micro-ondas quanto no banho-maria. Eu só não posso, depois que ele tiver temperado, essa temperagem dinâmica que eu fiz para vocês, eu só não posso repetir de novo o processo ou de micro-ondas ou de banho-maria. Aqui, ó. Aqui está temperado. Já fiz a temperagem dinâmica, como você viu aí. Se porventura eu ficar aqui enrolando, enrolando, isso aqui endurecer, não vai acontecer isso com facilidade, porque ele vai precisar ir para o freezer. E aí você não poderia levar ele de novo no micro-ondas e nem no banho-maria. Tá bom? Mas isso não vai acontecer tão rápido assim. Dá tempo de você fazer milhões de bombons, milhões de trufas e milhões de cascinhas. Maria Aparecida Pina, ela perguntou, vai ao freezer ou na geladeira? No freezer, tá? Tem que ver. No freezer. L.E. Soares, essa cobertura serve para cobrir bolo? Essa cobertura serve... Gente, olha só, tudo serve para cobrir bolo, beleza, mas aí vai ficar uma cobertura grossa. Isso aqui é só chocolate puro. Aí, para cobrir bolo, como é que é o nome da nossa amiga? Eleni. Eleni, para cobrir bolo seria ideal um ganache, né? Uma coisa bem legal, uma trufa, colocar... Qual é a diferença de ganache para trufa? Ganache, chocolate, creme de leite, trufa, chocolate, creme de leite, um destilado, ou então, eu posso também colocar um suco de maracujá para fazer uma trufa de maracujá, entendeu? Ganache é somente chocolate e creme de leite, seja branco ou chocolate tradicional. Deu para entender aí? Bacana? Todo chocolate de novo tem que fazer a temperagem? Tem que fazer, todo ele, tem que fazer, porque senão, se você derreter, eu também achava que não, e eu era uma pessoa extremamente teimosa. Hoje em dia, a gente tem mais cautela em queimar para nos tragar as coisas, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, gente, foi bom vocês me tocarem nesse assunto aí, porque eu lembrei de uma coisa grosseira e que eu perguntei a Naira uma vez. A Harold, quando eu era criança, mas já sabia, já me entendia como gente, a Harold não fazia chocolate, se tiver alguém da antiga, assim como eu, o Ronaldo não vai lembrar disso. A Harold não fabricava chocolate com um quilo. A Harold só fabricava chocolate com barra de cinco quilos. Eram umas barras desse tamanho e o chocolate não era bom, era um chocolate muito de gordura e minha mãe, olha que loucura, gente, a minha mãe, meu padrasto, se armaram de fazer ovos de páscoa para vender e olha que vendia. Só tinha um problema grosseiro que agora, é claro, a gente não cai nessa coisa, louca, porque a gente sabe que é prejudicial à saúde. As pessoas antigamente, por ser um chocolate com muita gordura, deixa que tá faltando só um trechinho assim. Vira aí, vira aí. Isso. O Ronaldo foi ver isso e já tava, já bom pra tirar a casquinha. Gente, as pessoas, no modo geral, há muitos anos atrás, pegavam parafina e misturavam no chocolate. Por que colocavam parafina no chocolate? Para o chocolate ficar duro e não derreter no calor. Não pode colocar parafina no chocolate, pelo amor de Deus. Parafina. Vamos dar um exemplo. Tipo, duas gramas de parafina. Tô falando duas gramas. Quando você ingerir isso, misturado no chocolate, essas duas... Vamos imaginar que eu ingeri duas gramas de parafina. essa parafina vai demorar meses pra sair do teu organismo. Olha que perigo, gente. E as pessoas, antigamente, utilizavam parafina no chocolate pra deixar dura. Minha mãe fez muito isso. Eu comi muito chocolate com parafina. Graças a Deus, eu tô aqui até hoje, né? Mas, assim, a gente achava que era normal. E até porque depois dessa moda aí surgiu um outro grande lance que era fazer docinhos parafinados. Lembra disso? Pegava uma massinha de leite condensado e depois dava banho numa parafina. Gente, vocês sabem o que é parafina? Existe parafina culinária? As pessoas até vendem com uma parafina culinária. Só que, vamos lá, não tem parafina culinária, não. Até que provem o contrário. Não tem. A parafina é tipo vela. Você vai comer vela? Não, né? Então, vamos lá. Então, ficou esclarecido isso aí. Vê lá, Ronaldo, você já tá pronto. E é isso. A gente tem que falar um monte de coisas aqui, né? Chocolate, chocolate, né, gente? É uma delícia. Aproveita e depois veja aqui no meu canal. Hoje o meu computador foi pro concerto, não tem como eu mexer nisso, né? Procura assim, ó, como fazer um chocolate caseiro com o Alexandre Larcão. Beleza? Você vai ver. Gente, ó, eu demorei uma semana para fazer essa fórmula. Uma semana não foi mais. Foi uns 15 dias ou mais para poder secar o cacau, o fruto, torrar. E, ó, tá bombando porque como é época de Páscoa, as pessoas procuram muito isso na internet. Eu tenho esse vídeo aqui. Vamos lá, Ronaldo. Elizabeth Bratão. Bratão. Seja bem-vinda a nossa nova membro. Elizabeth, bem-vinda. Elizabeth Bratão. Bem-vinda como membro. Olha aqui, gente. Começou a fazer, assim, embarçou. Aqui ficou faltando um dedinho de nada para embarçar, mas dá para tirar, tá? É só ter paciência e deixar lá na refrigeração. Alexandre, fizeram uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Por que o chocolate soa? Por que o chocolate soa? Se você deixar ele muito tempo na refrigeração, depois ele vai soar, tá? Volta aí para mim, para mim poder explicar isso aí. Então, gente, o ideal, vocês que vão trabalhando com páscoa agora, não deixem as casquinhas de qualquer maneira na refrigeração. Ah, mas está muito calor. Bacana. Beleza. mas deixa numa caixa de papelão, tá bom? Senão ele vai ficar soando demais, tá ok? E aí pode dar mancha. Vai dar mancha. Por quê? Vai soar na geladeira e aí vai cair gotinha de água e o chocolate vai ficar cheio de manchinha, feio para caramba, tá bom? Agora, se ele estiver fora da geladeira, ele não vai soar. Deixa na embalagem. Gente, quando você faz tudo direitinho, não vai soar. Deixa fora da refrigeração. Ah, mas em casa está um calor de 40 graus. Não vai soar. Os chocolates aí, eles não ficam lá nas gôndolas, os ovos de páscoa, nada sobe. Só quebra, porque você não manda lá e dá uma beliscadinha e quebra, né? Mas está maneiro. Gente, olha aqui, outra coisa. Minha mão está limpa, mas porém, não fiquem passando. A mão, quando vocês estiverem trabalhando com uma caixinha profissionalmente, ó, eu já meti a mão. O que acontece? Além de esquentar, como o Ronaldo falou, vai mexer com a digital aqui em cima, vai perder o brilho, vai embaçar, isso aqui vai ficar feio. Então, coloca uma luva, eu até tenho luva descartável aqui, não sei onde está, acho que está aqui embaixo. Está aí? Ah, legal. Então, vamos botar uma luvinha. Essa luva descartável, essa plástica, não usa, não sei nem se é aquela luva da farmácia, não, ó. Pega essa luva branquinha aqui, é descartável, né? De plástico, é melhor. Porque senão vai ficar teu dedinho. E tem uma mulherada, os homens não acontecem isso, é mais com as mulheres, que soam pra caramba nas mãos, e aí, meu filho, vai passar todo esse sol, aqui, mexe com luva, tá? Ó, tirou, e pode ter certeza, então você volta aqui e me xinga. Se você fizer tudo isso com cautela direitinho, o chocolate não vai derreter, tá? Sendo nobre, tá bom? Preste atenção, olha o brilho. Pode armazenar essas casquinhas na caixa térmica? Pode, maravilha. Olha aqui, gente, vamos ganhar dinheiro pra pássaro? Vambora, eu vou comer isso aqui, que eu tô babando aqui com o chocolate nobre. Tem um brilho especial, se ficar pingando água aqui na geladeira, ou de qualquer maneira, de qualquer maneira, na refrigeração, ele vai manchar, vai apresentar um monte de manchinha, e daí não é legal, tá bom? Ó, espero que vocês tenham curtido bastante essa nossa live dinâmica, tá? E esse aqui agora eu vou fazer daqui a pouco mais casquinhas e vamos comer chocolate. Segunda-feira tem live, eu não vou confirmar ainda com vocês agora, afirmando que será essa live, eu quero muito fazer, porque o computador tá no porcento, deve voltar a segunda, e eu preciso imprimir um personagem pra essa live, tá? Mas, se não for essa, vai ser uma outra, mas aí qualquer coisa eu pulo pra terça, combinado? Gente linda, se cuidem, usem máscara, eu sei que é um saco e lavo essa máscara quando chegar em casa. Bom, pra fechar essa live, eu quero deixar um recado bem bacana pra você, que ontem eu fiquei muito feliz da vida, e eu quero compartilhar essa felicidade com vocês. Eu tenho aqui uma pessoa, que quando eu trabalhei na festejama no Juguinho de Herói, o nome dela é Paola, uma menina negra sonhadora. Tô falando porque é complicado, a gente hoje em dia somos negros, né? Quem é negro sofre um monte de preconceito, às vezes é mal visto pela sociedade, N coisas, né? E essa Paola, quando ela trabalhava lá na loja, ela tinha um sonho de ir embora pra fora do Brasil, se vestir igual uma top model, e muita gente ria dela. nossa, a Paola parece até uma árvore de Natal. Paola se acha aqui na loja com essa roupa aí, se achando, empregadinha de reposição, beleza. E ontem eu fiquei sabendo e falei com ela, parabéns, Paola, ela me assiste lá em outro país, depois eu vou mandar esse link pra ela, ela vai rir muito. A Paola hoje em dia, gente, ela venceu na vida, assim como você também pode vencer. Tem que acreditar e não ficar dando ouvido pras pessoas que estão encarnando no teu sonho, no teu jeito de se vestir, no teu cabelo, na tua cor, problema. Você tem que ser autossuficiente pra acreditar no teu sonho. É você em Deus e mais ninguém. E a Paola mora na Itália, ontem ela falou comigo, né, tá na Itália, montou um salão de beleza na Itália, ela faz mega ré, deve estar produzindo o pessoal lá, né, tem muitos negros também do Brasil que moram em outros países e tava num carrão e eu fico muito feliz. Muito feliz de verdade. Assim como ela venceu, tu pode vencer também. Pode vencer e vender no ovos de Páscoa, ser uma pessoa bem sucedida naquilo que você faça. Sendo que tem que fazer com capricho, tá, porque pra cair é rápido. Pra levantar demora degrau por degrau e nem fique assim, ah, mas poxa, eu trabalhei muito, tá demorando esse resultado de sucesso na minha vida. É melhor você subir degrau por degrau e ser bem demorado essa trajetória até você chegar lá em cima do que você subir esses degraus de uma vez só e o tombo for muito rápido. Tá bom? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, presta atenção nessa temperagem, faça aí depois, deixe aí embaixo nos comentários. Um beijo, gente, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e ele com certeza vai estar aí com vocês sim. Beijão, tchau, obrigado! Bom final de sábado aí pra vocês, hein? Se cuidem, gente. Não vai aproveitar esse feriado e ficar aí na praia não, hein? Tchau! 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 Tchau!